Meus amigos, hoje é quarta-feira, Wanderlán Alves conosco, hoje o peso pesado. Wanderlán pede a saída de secretário, que história é essa? Wanderlán é vereador, líder do prefeito. E tá pedindo pra que secretário saia da administração? Vamos saber o que é isso? Com vocês, o vereador Wanderlán Alves. Eu queria dizer ao vereador Fernando, que saiu do plenário, que ele não tem só cinco caçambas lá não. O secretário do IMAC tem todos os compactadores sobre a sua gestão e todas as caçambas e todo o pessoal da limpeza pública. É falta de gerenciamento? Sim. Sou base do prefeito Calcaia, mas secretário do tipozinho do Leandro não é mais pra estar aqui não, era pra ter ido embora há tempo. E não é só ele não, tem mais quatro, são cinco a todos. O prefeito só vai conseguir administrar Calcaia mais ou menos nessa crise que nós estamos com política agora. Quando eles unerarem esse secretário, eu vou insistir em falar aqui, pode se zangar. Mas secretáriozinho do tipo do Leandro não era pra estar em Calcaia mais não. Obrigado Wanderlán, obrigado a você internauta, dê um like nesse vídeo, compartilhe à vontade o trabalho do Wanderlán. Se quiser falar com a gente, o nosso telefone WhatsApp é o 986-44-4005. A gente vai ter um like nesse vídeo. Obrigado.